Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhada tirando sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser no vizinho Se eu me pego com o braço, eu peço na minha boca Com a sua vida te mostro, toda a volta de pó Eu faço com o de vinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo zoar, se você fosse mara de mim Quando eu te lembrar, se é coisa que eu rogo assim Seu corpo zoar e você fosse mara de mim Quando eu te encontrar, se é coisa que eu rogo assim Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando bolhada tirando sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser no vizinho Se eu me pego com força, eu peço na minha boca Com a sua vida te mostro, toda a volta de pó Eu faço com o de vinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo zoar, se você fosse mara de mim Quando eu te encontrar, se é coisa que eu rogo assim Seu corpo zoar, se você fosse mara de mim Quando eu te encontrar, se é coisa que eu rogo assim Eu vou te encontrar, se é coisa que eu rogo assim Eu vou te encontrar, se eu ganz Där Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Eu boto o colchão no chão porque o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só no match, match, bebê Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Eu boto o colchão no chão porque o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só no match, match, bebê Tô de carença Então bota o colchão no chão, problema já esquentava Pedindo com carinho, então me soca devagar Então bota o colchão no chão, problema já esquentava Pedindo com carinho, então me soca devagar Ela pediu pra meter bala, meter bala eu tô metendo Eu boto o colchão no chão porque o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala eu tô metendo Vai ser só no met, met, bebê, tô te querendo Ela pediu pra meter bala, meter bala eu tô metendo Eu boto o colchão no chão porque o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala eu tô metendo Vai ser só no met, met, bebê, tô te querendo Então bota o colchão no chão pro clima já esquentava Pedindo com carinho então me solta devagar Então bota o colchão no chão pro clima já esquentava Pedindo com carinho então me solta devagar Não há outra cedês, jovem cedês E antes de estúdio Aciano Silva Ele só tem carro chique Treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy Coroa Boy Que a sovinha fica tudo doido e na cama destrói É o Coroa Boy Que a sovinha fica tudo doido e na cama destrói Ele só tem carro chique Treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy Coroa Boy Que a sovinha fica tudo doido e na cama destrói É o Coroa Boy Que a sovinha fica tudo doido e na cama destrói Coroa Boy Que a sovinha fica tudo doido e na cama destrói Coroa Boy Que a sovinha fica tudo doido e na cama destrói Coroa Boy Que a sovinha fica tudo doido e na cama destrói Coroa Boy Que a sovinha fica tudo doido e na cama destrói Coroa Boy Que a sovinha fica tudo doido e na cama destrói Coroa Boy Que a sovinha fica tudo doido e na cama destrói Coroa Boy Que a sovinha fica tudo doido e na cama destrói Chamei ela, ela veio Que safada, tá sem freio Só quero sigilinho, é doida por botada É brava demais essa danada Chamei ela, ela veio Que safada, tá sem freio Só quero sigilinho, é doida por botada É brava demais essa danada Me convidou pra treta, mas tem que ser no sigilo Já tô preparada querendo Me bota, me soca, soca, faz o que quer comigo A cama só sua, tua, na rua só no caminho Me bota, me soca, soca, faz o que quer comigo A cama só sua, tua, na rua só no caminho Me bota, me soca, soca, faz o que quer comigo A cama só sua, tua, na rua só no caminho Chamei ela, ela veio Que safada, tá sem freio Só quero sigilinho, é doida por botada É brava demais essa danada Chamei ela, ela veio Que safada, tá sem freio Só quero sigilinho, é doida por botada É brava demais essa danada Me convidou pra treta, mas tem que ser no sigilo Já tô preparada querendo Me bota, me soca, soca, faz o que quer comigo A cama só sua, tua, na rua só no caminho Me bota, me soca, soca, faz o que quer comigo A cama só sua, tua, na rua só no caminho Me bota, me soca, soca, faz o que quer comigo A cama só sua, tua, na rua só no caminho Sucesso Vitor Meira Tamo junto Vim de Mídia Rei do Paredão Reinaldo Gravações Gerson Gravações J.M.C.D. Samurai Barbie Cuidão, meu C وأe Chamei ela Acaba Catedralba Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela fode gostoso e não fala que me ama Fiquei apaixonado na rabada mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela fode gostoso e não fala que me ama Fiquei apaixonado na rabada mexicana Ela fode gostoso e não fala que me ama Fiquei apaixonado na rabada mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela fode gostoso e não fala que me ama Fiquei apaixonado na rabada mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela fode gostoso e não fala que me ama Fiquei apaixonado na rabada mexicana Ela vem na cabalgada toda tatuada Ela vem na cabalgada toda tatuada Puta raba que mexicana Puta raba que mexicana Daytona real, gravações Ismail divulgações Mixe Vamos, DCD Vamos, DCD Com, DCD CDas Chegou uma mensagem, mora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha bim Eu tava tão feliz, a gente dançou Comei uma gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho já fechou Quando eu acordei, lá se valeu amor Com o boy da High Lux, a gata se mandou Tem um espetinho, ela terminou Com o boy da High Lux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o rampo do motor Com o boy da High Lux, a gata se mandou Tem um espetinho, ela terminou Com o boy da High Lux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o rampo do motor Chegou uma mensagem, meu olho já fechou Que belamente acessórios Chegou uma mensagem, mora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha bim E eu tava tão feliz, a gente dançou Comei uma gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho já fechou Quando eu acordei, lá se valeu amor Com o boy da High Lux, a gata se mandou Tem um espetinho, ela terminou Com o boy da High Lux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o rampo do motor Com o boy da High Lux, a gata se mandou Tem um espetinho, ela terminou Com o boy da High Lux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o rampo do motor Jovem divulgações, vira ser bem, dá-me o ar ser bem A garrafa na metade, e o sofrimento inteiro Tua boca na cidade, e eu desejando o teu beijo Quem me vê pagando de soubeiro, não vê agachação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro, o que me mata é online e eu vou ver Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro A garrafa na metade, e o sofrimento inteiro Tua boca na cidade, e eu desejando o teu beijo Quem me vê pagando de soubeiro, não vê agachação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro, o que me mata é online e eu vou ver Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Decoce de bebidas do Paulo Bora, vem com as CDs Paredinha, pit show Fazendo lá as divulgações Vamos junto Equipadores de Starkled Olha, cavalo selado, lua esbora Balança, curral, minha vez é agora Bora, batisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver boi deitado Cavalo selado, lua esbora Balança, curral, minha vez é agora Bora, batisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver O combustível do barqueiro é um litro de zé Tem que beber no gargalo pro boi não fica em pé Tem balão, eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no meio, dançando com a vaqueria no meio do desmateiro Olha, cavalo selado, lua esbora Balança, curral, minha vez é agora Bora, batisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver boi deitado Cavalo selado, lua esbora Balança, curral, minha vez é agora Bora, batisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver boi deitado O combustível do barqueiro é um litro de zé Tem que beber no gargalo pro boi não fica em pé Tem balão, eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no meio, dançando com a zaquerinha no meio do desmateiro Já é uma bebê Juliano Importado Que bela make de acessórios Com meus olhos uma vez É o Bracate, bebê Morena, tu vai sentar, a galega vem rebolar Vem sentando gostosinho que o doidinho vai pirar Bota o litro de drea, vai mexer no porpozão Essa tua raba gigante vai tremer o paredão Novinha, tu vai sentar, a galega vem rebolar Vem sentando gostosinho que o doidinho vai pirar Bota o litro de drea, vai mexer no porpozão Essa tua raba gigante vai tremer o paredão Toma e muda, toma e muda Toma e muda, toma e muda Sucesso dos primos do Piseiro Bora aí, do Barreiro e do Turo Rocha Galera do Pit Stop de Sosa Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bulei o fim em mim No espelhado vai cê tá gostosinho Cê tá com força, cê tá no macete Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bulei o fim em mim No espelhado vai cê tá gostosinho Cê tá com força, cê tá no macete Cê tá no beat doido vai mandando assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Ela fez bronze com fitinho, olha que piranha safada Vai sentar na vara, vai quitar na vara Vai sentar na vara, vai Cristiano Marte Céu Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bulei o fim em mim No espelhado vai cê tá gostosinho Cê tá com força, cê tá no macete Cê tá com força, cê tá no macete Cê é um moleque doido vai mandando assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Só cê tá com força, cê tá com força, cê tá com força Ela fez bronze com fitinho, olha que piranha safada Vai sentar na vara, vai quitar na vara Vai sentar na vara, vai quitar Taca, 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 taca do abo Tensone para o dia, vem cá do taca Taca, 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 taca do abo Só com a sua carinha, só com a tua abo Em cima do meu paredão e ela joga com o bumbum Ela se coloca no grave tutututu O volume do talo ela sente a pressão Sou o dono do som Atenção novinha se prepare pra mexer Eu vou pedir, quero ver você fazer E ela mexe com o bumbum Em cima do meu paredão e ela joga com o bumbum Ela se coloca no grave tutututu O volume no talo ela sente a pressão Sou o dono do som Atenção novinha se prepara pra mexer Eu vou pedir, eu quero ver você fazer E ela mexe com o bumbum E ela mexe com o bumbum E ela mexe com o bumbum A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue Com o bumbum Com a minha pequena Pegou pesado, fez ovo sujo O seu amor não passa de uma por vagabundo Pegou pesado 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 Pegou pesado